Oi querido, o que está fazendo? Não é uma carta de amor, quero convidar uma garota pra ir ao baile Vem pro, vem pro baile funk, vem filha da p*** Tem que convidá-la de um jeito doce, romântico e suave Vem pro, vem pro baile funk, vale, vem filha da p*** Vem pro, vem pro baile funk, doce, romântico e suave No baile, ó, no baile, no baile, ó, vai pa, vai passando em minha p*** Passa, passa jogando a j*** Vai, passa, vai passando em minha p*** Passa, passa jogando a j*** Vai, passa, passa jogando a j*** Vai, passa, passa jogando a j*** Vai, passa, vai passando em minha p*** Vai, passa, vai passando em minha p*** Vai, passa, vai passando em minha p*** Vai passando em minha pés Hum...Que está faltando alguma coisa? Só comer buscetinha DJ T caminho Connect Só comer buscetinha DJ Lala Proto Só comer buscetinha Só comer buscetinha Só come bocetinha Juca na joycada, xerá Juca na joycada, xerá Ah vai Ah!